E aí amigos que acompanham o canal, aqui é o Mark e mais um vídeo aqui do nosso podcast Game News, o canal Respirando Games Hoje vamos falar de uma notícia aqui que eu achei bem legal, eu fiquei feliz por isso ter acontecido Que foi a Dublé, Dublé Olivia Jackson, ela ganhou o processo O que aconteceu? Por que ela processou a empresa? Ela, pra quem não sabe, eu vou contar, ela é a Dublé, ela foi a Dublé da personagem principal do Resident Evil 6, o filme E o que acontece? Ela sofreu um acidente nas gravações, como Dublé, um acidente muito grave, onde ela ficou em coma Ela ficou em coma por vários dias, só que o que acontece? Ela ficou quase 17 dias em coma O problema foi que também ela perdeu um braço, isso mesmo, ela perdeu um braço em conta desse acidente Ela é a Dublé da Mila, Mila Jovovich, que é a personagem principal do Resident Evil 6, o filme E o que acontece, cara? Ela, infelizmente, eu achei isso até bizarro, cara, não tinha um seguro, né, seguro respectivo por isso, cara Então, pra ela garantir, né, que ela tenha algum amparo caso alguma coisa acontecesse E não, ela teve que entrar com o processo mesmo pra conseguir isso, cara Aqui fala que os produtores prometeram arcar, né, com, ou seja, com as despesas, né, por causa do acidente que aconteceu Entendeu? Após essa internação dela, né Mas pagaram, tá falando aqui, 33 mil dólares, né Uma parte das despesas médicas, porque ela teve bem mais, né, então, teve tudo isso E assim, mesmo assim, cara, eu acho que, tipo, só vão pagar suas despesas médicas e só Caramba, mano, a moça perdeu o braço, mano, cê é louco Além do como, ela, ou seja, ela quase morreu praticamente, né, com isso daí E aí ela ganhou esse processo pra que eles paguem, cara E ela disse que tá muito, assim, em dúvida, porque Se vai, né, de fato receber isso aí, por mais que seja, porque Fala que a empresa aqui, que é a Breaker's Actions SA, né Que foi ocupados pela colisão Declarou, né, que é falência, ou seja, já tem esse ponto também Só que aí que tá um outro destaque, cara Esse filme arrecadou muito, muito, muito Foi um sucesso, entendeu Ela já foi dublê em vários filmes, cara Filmes assim como Os Vingadores, O Mad Max É legal, cara, saber disso, né Ela trabalhou bastante com o dublê de diversos personagens Nesses filmes também de destaque Então nós vemos também, né, que nem É, eu falei pra vocês Que o filme arrecadou um valor muito alto Foi um sucesso Eu acho incrível, apesar que eu não gosto muito dos filmes do Resident Evil, né Eu acho triste Mas arrecadou muito Aqui tá falando que teve um lucro de 320 milhões de dólares, cara E, mesmo assim, ela não recebeu algo justo, né Pelo que ela sofreu ali Aquela informa que Foi uma mudança, cara, brusca No que ela ia fazer, entendeu Na cena Ou seja, ela tinha que conduzir Uma moto em alta velocidade, né E aí, ela bateu num carro, entendeu Um carro com uma câmera Foi aí que esse acidente aconteceu E ela informa também Que essa cena não era pra ter sido assim, entendeu Houve uma mudança no meio, brusco Sem, tipo Sem muito treino Sem ela se preparar realmente praquilo Foi algo assim, meio de momento Ou seja, se foi isso, cara Só ir Aí você fala Mas ela aceitou Mas mesmo assim, cara Não faz sentido, né Não pode fazer um negócio desse assim Sem mesmo ter os deveres de cuidado Aqui fala que ela ganhou Isso eu acho importante Ela ter ganhado esse processo Eu espero mesmo que ela receba O que lhe é justo, cara Porque Os atores principais Com certeza ganharam rios com isso daqui Né Mas por quê? Porque são os principais Os dublês Sempre eles estão ali por trás das câmeras E Às vezes não são tão valorizados Quanto deveriam Sendo que sem eles, cara Muito do que a gente vê aí Não aconteceria Acredite Os personagens não seriam tão Assim, sabe BDS Nossa, olha só o que fez É graças aos dublês Então É isso Eu espero muito que ela consiga Olivia Jackson Eu vou deixar também aqui Na descrição, tá Pra vocês A fonte Que eu consegui Pra vocês conseguirem mais Detalhes, beleza Sobre essa notícia Mas lembre-se Basta você procurar Sobre a dublê Do Resident Evil 6 Que ganhou o processo É isso Eu agradeço a companhia A atenção de todos E nos vemos na próxima Adios Eu agradeço a companhia Eu agradeço a companhia